Na coluna semanal Diário de Obras de hoje, a pergunta que muita gente faz, principalmente quando prefeitos, o governador ou a presidência da república divulga a realização de uma obra e anuncia o valor do investimento. As pessoas se perguntam, muito dinheiro para uma obra e por que demora tanto? Fernando Figueiredo é um tema palpitante hoje, boa tarde. Sim, boa tarde. Mais uma vez agradecer pelo convite, sempre uma satisfação participar aqui e dar boas-vindas ao pessoal que nos assiste também, que nos acompanha, para esclarecer mais uma vez sobre obras e sobre a Constituição Civil e também sobre o direito. E essa pergunta, Fernando, por que é tão cara uma obra pública e por que demora tanto? A gente estava até conversando aqui, um dos principais motivos é a forma como se é feita aqui no Brasil. A gente pode até falar alguns exemplos de fora, né? Para contextualizar com a nossa realidade. Mas no Brasil, a gente acostumou a fazer as obras públicas de uma forma bizarra, né? Quando a gente vai para a parte legal, para a parte jurídica e também para a parte técnica, isso se torna ainda mais horrível. Primeiro porque a nossa cultura de falta de planejamento, ela é medonha. Tanto é. Agora, só que vale ressaltar que não estamos, enquanto técnicos, né? Não estamos parados, né? Já tem implementação de BIM, que é uma ideia de obra mais gerenciada. Porém, o principal motivo, de longe do atraso nas obras, da demora, é a falta de planejamento. As obras não têm planejamento para se começar. Você não faz o projeto, o pré-projeto, a análise documental. Você pega a verba e já inicia o quanto antes. Assim que você tem o recurso, já inicia a obra. Isso é o maior problema que temos. Porque obra sem planejamento, você sabe quando começa, mas não sabe como termina. E essa pergunta, por exemplo, por que é tão cara uma obra pública? Porque o cidadão, no senso comum, ele vai fazer um comparativo. Por exemplo, se ele vai fazer uma reforma na casa, ou se ele vai construir a sua casa, ele vai quase que equiparar, né? Por exemplo, para construir determinada estrutura, eu gastei X. Já o governo, quando vai construir determinada estrutura, ele gasta Y. E aí o cidadão se pergunta, mas por que é tão cara? Quais são os fatores, as variantes que fazem uma obra pública ser tão cara? Eu tive um professor na faculdade de engenharia, ele respondeu essa pergunta com a seguinte frase. Esse é o preço da democracia. E por que que isso faz sentido? Porque com a experiência já que eu tenho, quando estudante, eu não entendia direito, até ficava meio chateado com essa frase, mas hoje eu entendo ela perfeitamente. Por quê? Porque um dos pilares da democracia que gostemos ou que não é a burocracia. Todo país democrático tem que ter a burocracia justamente para uma pessoa não acumular tanto poder. E essa burocracia é justamente a chave do preço dos custos serem tão altos. Por quê? Porque quando você faz uma obra na sua casa, você vai lá, compra o material, contrata o serviço e faz. Já uma obra pública, ela não funciona dessa forma. Você tem a parte burocrática. Cada etapa vem o fiscal, ele assina e depois vai para o secretário, ele também assina o proprietário. São várias etapas e todas essas são pagas. Então, tem a equipe técnica que é paga, tem a gestão de obra que é paga, tem o mob e desmob, que é bem técnico isso, mas é a parte de mobilização. Uma empresa não vem, por exemplo, a uma cidade, uma empresa sediada, digamos, em João Pessoa, não vai construir uma obra lá no sertão, ou aqui no sertão, onde estamos, não vai construir de graça. Ela não vai sair da capital e começar a obra. Então, tem a mobilização. Ela vai pegar a equipe, vai pegar os funcionários, vai pegar os materiais e vai vir. Isso tudo é custo. Além disso, a gente tem que seguir um padrão de cálculo de custo, que é, geralmente, as obras públicas exigem o SINAP, que é uma tabela de preço derivada da caixa econômica. Então, é um preço médio nacional. O custo do interior da Paraíba é diferente do custo de São Paulo, do Rio de Janeiro, e o SINAP pega mais ou menos uma média. Então, há uma discrepância nesses valores. Acrescido a isso, se você coloca corrupção, que é um fator que todos os brasileiros sabem que existe, e se coloca a falta de planejamento, aí essa curva cresce exponencialmente no valor que uma obra fica. Nós tivemos, por exemplo, várias operações da Polícia Federal, da CGU, que expuseram o retrato do que, de fato, acontecia. Determinada licença ou determinada liberação da burocracia, ela era emperrada por quê? Porque havia alguém que só liberava determinada execução da obra se houvesse o pagamento daquela famosa propina, que é algo que a gente sempre escuta quando se divulga um escândalo de corrupção. A propina. É algo que também faz a obra demorar a ser concluída? Por exemplo, claro que o Fernando está dizendo aqui, minha gente, tudo isso que ele está falando não é uma regra, não é que toda obra tenha corrupção. É importante deixar isso bem claro, né? Essa fala de Fernando sobre a democracia é bem verdade. E a gente pode, por exemplo, fazer um comparativo. E eu vejo muita gente fazendo esse comparativo hoje. Ah, mas na década de 70, de 80, não demorava desse tanto. No instante, resolvia e fazia. Naquela época, a gente estava vivendo o tempo negro da ditadura. Então, não havia a burocracia, não haviam órgãos de controle, não haviam entidades com autonomia para dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui deve ser feito dessa forma, isso aqui pode ser evitado. Não havia quem controlasse ou recomendasse, porque a gente vivia uma ditadura. Era o governo, eram os militares quem determinavam. Mas, infelizmente, a propina é algo que dificulta e faz a obra demorar ainda mais, né? Com toda certeza. É um problema sistêmico que temos no Brasil, não só na questão das obras, da engenharia, mas todo o aspecto político do Brasil é permeado na corrupção, infelizmente. E aí, vira e mexe, cria-se uma lei, inclusive agora está sendo implementada a nova lei de licitações públicas, quando teve, por exemplo, as obras da Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil em 2014, das Olimpíadas de 2016. O Ministério Público, junto com a parte de gestão dessas obras, criaram um RDM, um regime diferencial de contratação, justamente para ter uma condição especial nessas obras com relação à corrupção. E aí, infelizmente, estourou, foi um cartel que gerou a lava jato, essa coisa toda. Então, a corrupção realmente é um ponto que sempre tem que ser tocado com relação às obras públicas, mas não só ela. As obras, mais uma vez, nem toda obra tem corrupção e nem é só a corrupção o motivo da elevação de preços. Inclusive, eu não acho que seja a corrupção maior disso. O maior fator que faz com que as obras sejam caras é a falta de planejamento. Isso eu tenho convicção e certeza total que o Brasil enfrenta um problema gigantesco com falta de planejamento. E aí, se você me permite, eu já vou abrir um parênteses, que essa falta de planejamento é justamente a falta de inserção dos técnicos na gestão pública. E o que é isso? Falta de interesse público por profissionais técnicos. Agora, a gente está em ano de eleição. Como é que estão aí os nossos candidatos? Tem candidatos com propostas técnicas cabais realmente que existem ou são aquelas mesmas coisas que a gente é acostumado a ver? Pronto, você toca num ponto importante. Por exemplo, nós vemos que muitos prefeitos... Eu vou dizer que existem exceções, mas, na verdade, é quase que uma regra. Os prefeitos, quando eles vão assinar uma ordem, uma autorização de uma obra, eles fazem quase que um grande alarde, tendo em vista o objetivo eleitoral político. Principalmente em ano eleitoral, nós temos muito isso. E casa muito bem com essa sua declaração sobre a falta de planejamento. Por quê? O prefeito autoriza uma obra, ele autoriza uma obra, benefício próprio, eleitoral, para seus aliados, para quem ele estiver apoiando naquela determinada eleição, e não se preocupem em executar um calendário, por exemplo, da obra, as etapas que a obra vai seguir. Ele autoriza a obra e a empresa que se vire para executar aquela obra. Então, o benefício eleitoral é também um outro fator que faz a obra demorar tanto. Com toda certeza. Isso daí, a gente mais técnico, da parte de engenharia, sempre costuma dizer que quem sofre com essas medidas, que você acabou de dizer, é o saneamento básico, por exemplo. Porque fica escondido e o que está abaixo da terra não dá voto, porque a população não vê. Isso era para ser uma piada, mas, infelizmente, é uma trágica realidade. É verdade. Se você investir muito em saneamento, apesar de trazer um benefício gigantesco para a população, você não é lembrado. E, talvez, na reeleição, corra o risco de não se reeleger. Agora, com relação a isso que você falou, eu queria também abrir um parênteses, porque eu sempre faço questão, quando se trata de obras públicas, de tocar nesse assunto, que é um sistema no Brasil, que talvez só existe no Brasil, nos países mais corruptos do mundo, que é as emendas parlamentares. E isso agrava de forma sistemática a qualidade das obras. Por quê? Porque acho que todo mundo conhece o nosso sistema de governo. Tem os deputados, deputados estaduais, senadores, vereadores. Essas são as partes legislativas. O que é que acontece? Os legislativos, o vereador, o deputado estadual, o federal, ele adquire recursos, em média, verba para colocar na área que ele deseja na sua comunidade. Então, digamos que um vereador, um deputado, um deputado federal, que fica mais claro, ele tem um recurso de 500 mil reais para fazer uma estrada, numa comunidade que já existe há décadas, a necessidade dessa estrada. Ele pega esses 500 mil e aplica nessa estrada. Só que lá não tem projeto ainda, não tem planejamento, não tem nada, não sabe nem o custo. Muitas vezes o custo é maior do que a emenda veio. E o que é que o brasileiro, o bom brasileiro faz? Ele pega esse recurso e começa a obra, e aí inicia para ver o que é que dá lá na frente. Por exemplo, isso foi um problema do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que aconteceu. As pessoas, as prefeituras, os estados, pegavam o recurso, porém não tinham onde aplicar ele totalmente. Não tinha o planejamento. Está entendendo? Sim. Tinha onde aplicar, óbvio, porque o Brasil tem várias necessidades, principalmente de obras, mas não tinha o planejamento para saber. tem essa estrada, ela custa tanto, vai demorar esse período de tempo para ficar pronta. Não tem isso. Verdade. Fernando, um tema muito importante. Para quem quiser saber mais sobre esse tema, como encontrar Fernando Figueiredo nas redes sociais? É, eu uso basicamente duas redes sociais, o Instagram, que é... Sempre atualizando, né? Sempre, sempre. É conteúdo diário. O Instagram é arroba Fernando Figueiredos, com S no final. E o YouTube. Eu tenho um canal lá, onde eu mostro obras, direito ambiental, essa perspectiva, o nome do canal é Direito à Engenharia. Você coloca lá, arroba Direito à Engenharia, e você me encontra. E, por exemplo, eu vou explicar lá hoje ainda, a diferença de outras obras, por exemplo, nos Estados Unidos, onde acontece o Performance Bond, que é uma garantia segura. Ao invés da obra ser iniciada como é no Brasil, lá eles fazem um seguro garantia. Onde tem uma seguradora e essa seguradora garante, por exemplo, o recurso ser necessário e o tempo, naquela gestão de tempo. Uma diferença aqui para o Brasil, né? É uma eficácia, né? Sim. Imagina uma seguradora ter coragem de garantir uma obra aqui. Quem vai confiar? Quem vai avaliar? Mas, só um parênteses, só para finalizar de fato, nós estamos evoluindo, tá? Isso é uma coisa... Também não é só desgraça. Se você pega com relação a 10, 15 anos atrás, nós temos uma evolução gigantesca. Para quem é da área, por exemplo, temos a implementação do BIM, que é um sistema moderno que garante a interseção entre as várias fases da obra. Com certeza. Valeu, Fernando Figueiredo. Nada. Eu que agradeço e é sempre uma satisfação estar com vocês e estar com a nossa audiência. Obrigado, Fernando Figueiredo.